Esta é uma lenda do norte distante, uma história que os índios adoram contar quando estão à volta da fogueira nas longas noites de inverno. É a lenda de Minado, o glutão. Minado, o inimigo do caçador branco, o amigo dos índios, porque os índios há muito tempo aprenderam a respeitar os caminhos do glutão, assim como de todos os animais de habilidades estranhas que às vezes parecem quase humanos. A lenda começou em uma manhã, durante a estação das folhas caindo. De acordo com a lenda, chegou um dia em que um som estranho feriu os ouvidos de Minado. Era um som irritante, rude, seco, a pancada de um machado cortando um tronco. Para Minado, tudo o que esse homem fazia parecia fora de lugar e ruidoso. Podia sentir o seu ódio revivendo. Então os índios chegaram ao seu próprio papel na lenda. Contam como voltaram para casa um dia e encontraram o caçador instalado lá. Vão embora daqui, senão eu atiro. Vão embora, fora! Deu fora, não há lugar para vocês! Contam como ele ignorou as leis da hospitalidade. Fora! Vão embora! E depressa! Como os expulsou do seu próprio território. E como o espírito do demônio viu tudo isso e decidiu ficar do lado deles. O caçador não podia saber o que ele sabia. Ele havia cometido um grande erro. Ele havia cometido um grande erro. Quase no fim de suas forças, o caçador dirigiu-se para casa. Perdido as suas raquetes de neve, seu rifle e perdido também o desejo de jamais enfrentar um glutão outra vez. Os rastros denunciadores. O demônio estivera aqui e a sua maneira diabólica havia estado ocupado. Isto era trabalho do diabo feito como vingança. Para o coração do índio, esta é a parte melhor da lenda. O que Minato fez ao caçador os encanta. Então a lenda chega ao final, a estação da lua verde, quando os ventos do sul trazem o frescor da primavera. Minato e Nuxa estão juntos mais uma vez, livres para correr e brincar pelas terras que agora lhes pertenciam. Para percorrer e comandar por todas as luas que haveriam de vir. E para os sábios do sábio povo que conta esta lenda, isso era bom. Isso era o que a natureza determinava. Isso era o que devia ser. Minato e Nuxa é o que a natureza 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 é o que a nature